Todo início do ano é sempre a mesma história, as aulas se aproximam e os pais já começam o ano correndo atrás da lista de material escolar. Pensando nisso, o Procon de Paranavaí realizou uma pesquisa de preços e constatou uma grande diferença nos produtos que costumam ser mais procurados nessa época do ano. A Angélica é gerente de uma loja de variedades em Paranavaí e garante que este ano os consumidores estão mais exigentes na hora de comprar o material escolar devido a esse aumento no valor dos itens. Angélica, o que o consumidor hoje está pesquisando? Preço ou qualidade? Os dois, né? Quem não gosta de qualidade com preço bom? Então eles vêm à procura dos dois. E graças a Deus a gente tem bastante variedade para estar oferecendo para eles aqui. Esse ano o consumidor está um pouquinho mais exigente, né? Tá, tá mesmo. Mas é porque deu uma aumentada no material escolar, os valores deram uma alterada, mas graças a Deus a gente conseguiu ainda manter num precinho bem legal. Pra estar ajudando todo mundo. A pesquisa foi realizada em seis estabelecimentos comerciais diferentes na cidade de Paranavaí e constou uma variação de quase 500% de produto para produto. De acordo com o Procon, este ano é necessário que os clientes se atentem aos valores, mas que também fiquem ligados à qualidade dos produtos. É, tivemos variações bem elevadas aí, né? Por exemplo, tivemos a questão do giz de cera, né? A variação de 493%, assim como cola bastão também variação de 383%. Então, as variações são bem elevadas, né? Então, por isso que a gente realmente tenta informar o consumidor com essa nossa pesquisa realizada, né? Pra que ele possa verificar os preços praticados e ter uma economia aí na aquisição do material escolar. Importante salientar que o consumidor, além do preço, ele também tem que pesquisar a qualidade do produto que ele está comprando também, né? Sim, tanto é que na nossa pesquisa nós temos o valor, o menor preço, tá? E o valor referência, tá? Que seria a qualidade, tá? Então, a nossa pesquisa já é baseada nessa situação, né? Porque nós temos aqueles clientes também, os consumidores, que eles fazem a opção pela qualidade, independente do valor, né? Por isso que a nossa pesquisa já abrange as duas situações, o menor valor e a qualidade. Ou seja, esse ano o consumidor que for às compras, material escolar, vai ter que tirar um pouquinho mais de dinheiro do bolso e vai ter que gastar um pouquinho mais. É, as variações foram bem elevadas, né? A gente faz uma comparação com as pesquisas realizadas no ano passado, por exemplo, e a gente verificou que elevação de preço houve, né? Então, a pesquisa é fundamental, né? Para a economia no bolso do consumidor, na hora da aquisição do material escolar.